Música Meninas, eu tenho uma super missão para vocês E essa missão só vocês podem conseguir Ah sim, eu encontrei esse mapa, mas ele é muito pequeno E faz os lugares que tem que ser pesquisadas, mas muito pequenininhas Só vocês vão conseguir, então Fiquem com esse mapa e achem um tesouro Vocês precisam do tesouro Música O mapa diz, pista número 1 Siga pela floresta, por árvores coloridas irá passar Até o tesouro encontrar Música Vamos, deve ser por aqui Música Aqui estão as árvores coloridas É isso, estamos no caminho certo Vamos ver o que o mapa diz agora Hum, pista número 2 Por muitos animais irá passar Mas somente um o segredo saberá Olha só essa floresta, que diferente É um camaleão gigante Uma borboleta gigante no chão Um lobo com medo E um macaco rosa É, eu acho que a gente tem que escolher um animal E a gente vai ver que animal é o certo Que vai nos dar a nossa dica Vamos lá? Tá bom Vou escolher o macaco rosa Macaco? Hum, eu escolho o camaleão É bem diferente Hum, mas o macaco não tá falando nada Acho que não deve ser ele não Pode ser o camaleão Errei, camaleãozinho Pra você Era pra eu dar a dica pra vocês Então vocês escolheram um animalzinho certo Então, é pra eu dar a próxima dica, né? Tá bom, vamos lá É... Deixa eu lembrar Tá, olha a dica Seguinte, um tesouro encontrará Escondido na areia, ele estará Tchau, tchau Tchau Finalmente encontramos Só pode ser aqui Então, vamos ver o que é Olha só, tem algo ali Vamos ver o que é Olha, aqui diz Vocês encontrarão seus melhores amigos atrás da areia Usem o pá mágico e descobrirá O que isso pode dizer? É ali naquela montanha maior Vamos ver Vamos desenterrar este baú Rápido, quero saber a surpresa Olha, já consigo ver alguma coisa Olha, que animais mais fofos Eles podem ser nossos melhores amigos Vamos usar o pó mágico e eles despertarão Isso, boa ideia Deu, acho que já foi bastante Ai, que fofinho Foi uma grande aventura mesmo Agora nós podemos ir para casa com nossos melhores amigos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau